Olá rapaziada do YouTube, tudo certo com vocês? Aqui é o Anicão, trazendo mais vídeos aqui no canal E é o seguinte rapaziada, o vídeo novo se iniciando, certo? Já deixe aquele likezão Se inscreve no canal, se por acaso você ainda não for inscrito Ative o sininho pra estar recebendo as próximas notificações de vídeo E comente aqui no canal que é muito importante É o seguinte família, estamos aqui de novo no Zmodeler, né? Pra nossa série de GTA San Andreas, moto dos Youtubers Eu já expliquei no último vídeo aí, né? Por que que eu abro o Zmodeler aqui antes do GTA E vamos que vamos aí, que a matinha de hoje aí promete ficar top Vamos fazer aí o twistão do Rodrigo 011 aqui no GTA San Andreas, certo? Então eu já vou colocar a cor dela, né? Que é o vermelhão clássico Deixa eu só dar uma olhada aqui nos adesivos Eu vou deixar branco assim mesmo, família Tipo, não tem como deixar 100% igual, mas o máximo que eu consegui fazer aqui parecido eu vou fazer Certo? Deixa eu já focar aqui os adesivos As partes que tá verde aí, família Pedi perdão aí a vocês É... Tão verde porque tipo assim Quando tá verde assim Nesse código No jogo, tipo, tem como você trocar de cor Mas como essa daqui é uma moto específica Eu vou... Eu vou deixar ela vermelha mesmo, sacou? Aí lá no jogo vocês vão ver Na cor vermelha Deixa eu ver aqui Agora roda Cadê? Por enquanto só tô trocando a cor da moto, certo? Tranquilinho Aqui Isso é louco, família Esse tipo de vídeo aqui exige um acerto, concentração E bom Vocês sabem a história dessa moto aqui? Essa aqui é a famosa TW Caranguejo E eu vou explicar pra vocês Pra quem não acompanha aí o... Rodrigo 011 Mano É o seguinte Ele tem essa moto aqui, né? E... Tipo assim Deixa eu arrancar esse retrovisor aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir arrancar de boa É... E tipo assim, mano Como foi uma das últimas a ser montada e etc Tipo assim Não deveria ser assim, né? Mas aconteceu Por ela ser uma das últimas motos montadas aí Esse modelo aqui de Twister já saiu de linha Sacou? Então acaba que... Ela veio com as peças meio... Avacalhadas, sacou, família? Tipo assim Veio com... Veio com... A traseira Meio de lado Assim Meio... Tipo assim Eu chamo de troncha, sacou? Mas tipo Essa não é a palavra certa Mas vocês entenderam? Tipo Veio avacalhado Aí mano Ele botou apelido de... Twisterão Caranguejo Alguma coisa assim Enfim, família Mano Eu acho Deixa eu ver um bagulho aqui Olha Não tem como deixar o retrovisor certinho a posição Mas Eu vou tentar dar um scale aqui Olha como aí Mas não vai ficar 100% não Entendeu, família? Tipo Não tem como deixar a moto 100% igual Então Vai ficar desse jeito aqui mesmo Deixa eu mexer aqui no retrovisor Que esse preto aqui tá meio estranho Esses nomes que tá aí aparecendo, família Peço perdão aí Eu não sei como corrigir isso aí Mas daqui a pouco sai, entendeu? Pronto, ó Tá bom que vocês não veem a moto como que ficou exatamente, ó Já tá com os retrovisor Da Os retrovisor da Kawasaki, né? Agora eu vou fazer o seguinte Vou exportar ela já Vou exportar ela pra Pra eu não perder Caso o Aplicativo feche, entendeu? Agora eu tenho que botar um eliminador de rabeta Eu não tenho um eliminador de rabeta Pra essa moto O que que eu vou fazer, família? Eu Ou eu tenho Deixa eu dar uma olhada aqui em rabeta Aqui tem Puta que pariu Eu tenho Perdão, família Eu tenho um eliminador de rabeta Pensei que eu não tinha Mas não é exatamente o dele Sacou, família? Como eu falei aqui Tipo, eu tô simulando O máximo que eu posso Aqui é o suporte de placa Vamos trocar o suporte pelo eliminador Agora sim Agora só falta trocar essa cor desse eliminador Não vou botar a placa não, família Porque Tipo assim Se eu botar a placa aqui Vai ser fictício E eu não tenho a placa E eu não ia botar a placa original do cara aqui, né? Então, tipo Isso aí é Mancada Vou Tentar dar uma Olha, eu acho que agora tá de um tamanho legal Nossa, família Bugou legal aqui, hein? Mas não tem problema, não Ou tá muito pequeno? Isso aqui Olha, tá caranguinha já Se você ver direitinho mesmo Se você ver direitinho mesmo Tá meio torto Ó Deixa eu aumentar isso aqui, mano Ficou estranho Pequenininho assim Ficou meio estranho Deixa eu ver O que eu posso tá fazendo aqui pra melhorar isso Ah, man Ah, man Sem caô Eu acho que vai ficar assim mesmo, sacou? Vai ficar assim Eu vou botar uma placa que fica e tiza Entendeu? Então nem adianta tentar clonar isso aí Que vocês Nunca que vão achar isso aqui Deixa eu importar uma placa falsa aqui Vamos botar só o suportezinho Só o suportezinho Aí não vai ser tipo Enfim, família Prosseguindo o que eu tava falando Eu até perdi o que eu tava falando Olha, eu tô viajando, família Esse tipo de vídeo aqui, mano Exige uma concentração Então você fica meio perdidão Entendeu? Você quer ver um negócio que não mora nada a ver Vai ficar assim mesmo Esse aqui? É Vamos lá Dá um rotate aqui Acho que aqui tá show Não vou deixar certinho ali em cima não Porque ia dar um trabalho pra mexer com isso E tipo assim Eu tenho que fazer o vídeo aqui Tipo O mais próximo E o mais Coisa possível E eu acho que eu vou adicionar também Um Acho que eu vou adicionar também A setinha de tutu, né? Tá tutu Sem seta de tutu Não é tutu, né? Enfim, família E é o seguinte Acompanha a gente aí nas redes sociais O link é muito importante Tá tudo aí na descrição Certo? Então é só acompanhar aí E marcha, família Só agradecer aí a vocês Cada dia a família é crescendo aí Certo? Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo Caramba, sete minutos já, família Deixa eu tentar adiantar aqui Possivelmente vai ficar até um vídeo maior Mas acho que não dá problema, não Só vai demorar mais pra fazer, né? Deixa eu escrever aqui Seta T O T de traseira, né? Sacou? Enfim, família Nossa, mano Já tá Pior que tá com tanto nome aqui Que eu já tô até meio perdido Mas não tem problema, não Como que vamos aí, ó? Como eu disse, né? Desse jeito Vocês não vão ver a moto Então, tipo Dá aquela emoçãozinha a mais Mano, cê é louco Eu gostaria demais Que esse vídeo Chegasse, tipo, nele Só que, tipo Ele vendo Eu fazendo a moto aqui Uma coisa Família, aqui Como eu falei, né? Não tem, tipo Como ficar 100% igual Então, aqui Eu vou ter que Dar a mentida Que legal, hein? Ó Vai ter os pisca Mas Ele não tá apoiado Em nada não Sacou? Vai ficar apoiado Em nada não Porque Só se eu botasse Uma barrinha De ferro Alguma parada assim Mas eu Esse tipo de coisa Eu não manjo de fazer Entendeu, família? Então Pra não ficar tão feio Eu vou botar Bem aqui atrás Da Calma aí Nossa, pior que o nome Já tá atrapalhando Entendeu, família? Não tá dando Pra ver direito Mas enfim Tá meio que maquiado Aqui, né? Botei de um jeito Aqui que não fique Tão feio Meio maquiado Aí Não tá 100% Mas também não tá feio Entendeu? E agora eu vou tentar Mudar o escapamento Escapamento É a mesma coisa Eu vou só trocar A ponteira dele Entendeu? De um jeito Que Que fique Parecido Mas Também não Não seja difícil De fazer, né? Enfim Esse povo Já tá até Com mais terra Não tem problema Não Escape PQ Deixa eu só Configar um negócio Aqui, família Nossa Isso Ia acabar Dando um problema Aqui Deixa eu só Trocar Esse nome Aqui Peça igual Dá problema Família Deixa eu ver Como que tá O nome Dessa Parada Aqui Ai Caramba Escape Tá Emendado Família Ai Que merda Cês tão ligado Que tipo assim Ou eu Tô ficando Doido Oita Poxa Essa parada Foi parar É, família Acho que não vai dar Pra eu mudar O escapamento Se eu fosse mudar O escapamento Eu ia ficar Carguei dali Entendeu? É Só se Cadê a moto? Oi, família Tô falando Que isso aqui Tá meio bugado Eu vou deixar Com o escapamento Original Porque Se eu for Botar Esse Dog Aqui Não vai ficar 100% Ou eu vou Botar Ah Velho Eu sou muito Indeciso Pra fazer Esse tipo De coisa Vocês não tem Noção Deixa eu dar Uma olhada Aqui Deletei Procedendo Acho que agora Vai dar Vai ficar Parecido Vai Vai ficar Certo Não Mas enfim, né Pelo menos vamos fazer aqui Entendeu? Vamos tentar chegar o mais próximo aqui possível Mano, dá nem pra ver a boca dos escapamentos aqui Eu nem sei onde é que fica Eu realmente não sei, família Tô fazendo uns negócios que é meio errado, entendeu? Peço perdão aí a vocês Mas enfim, né Eu não sou mecânico mesmo Tá aí, família, olha como é que ficou Como é que ficou a moto do... Modo Rodrigues 011 Então vamos testar lá no jogo, né Vamos ver como é que ficou Já volto com vocês Família, vocês estão prontos? Olha como que ficou Olha como que ficou essa moto, família Essa daqui foi lá pra vocês, hein Deu orgulho de fazer Porque ficou linda Linda, linda, linda de verdade Tá meio bugado essas coisas aí, família Mas é assim mesmo, né Enfim Ó a traseirinha Mano, tá idêntica, idêntica, idêntica Cê é louco, ó Pega de lado Pegar de lado lá ele Família, vamos dar uma voltinha aqui com ela Bem de levinho aqui Perdoa o barulho aí Tá com o barulho da Ronald Porque A moto que eu tava substituindo Era uma Ronald, né Então nem deu tempo de mudar o ronco Tá aí, mano, ó A traseirinha da moto Escapamento Escapamento que não ficou muito lá essas coisas Mas cê é louco, fi Ó como é que ficou o twistão Pega o twistão do pai Ai Vixe, família, ó aí Fogo com a moto do Rodrigues 011 aí agora Tutu Tutu 600 Ou Ronald 250 Deixem nos comentários Bolo, né, fi Daquele jeito E família, por mais é isso, né Eu vou tá deixando o vídeo por aqui Se você gostou, deixa aquele likezão Que ajuda demais, né Ó e pega Mais uma vez Muitíssimo obrigado mesmo por ter assistido Falou-se Fui